Se tem um ano que engloba muito bem a exposição do mundo à franquia GTA, esse ano é 2006. Esse foi o ano em que GTA Vice City Stories chegaria ao Playstation Portátil e marcaria o fim da chamada era 3D de GTA, que recebeu 6 jogos incluindo o não tão 3D GTA Advance. Essa despedida era também a prova de que um ápice técnico já havia sido atingido. Vice City Stories trazia os melhores elementos da série em um console de bolso. Nesse mesmo período, um jogo de ação estrelando Snoop Dogg foi cancelado, encabeçado por John Singleton de Donos da Rua e Velozes e Furiosos, ele prometia ser uma mescla entre Max Payne, Manhunt, Resident Evil 4 e Yakuza na área de South Central em Los Angeles, que é conhecida pela sua violência e cultura de gangues. O jogo prometia fazer uma narrativa cinematográfica com flashbacks, briga de rua, momentos de stealth e tiroteio em terceira pessoa, mas sempre deixando claro em prévias que ele não seria mundo aberto como GTA, o que não impediu que com o passar dos anos, Fear and Respect fosse erroneamente lembrado como um clone de GTA cancelado. Simplesmente por essa estética urbana estar tão enraizada com o nome e imagem da franquia da Rockstar nesse período, a ponto de influenciar decisões de empresas do outro lado do mundo, como a Capcom, que durante o desenvolvimento da segunda aposta em 3D da série Final Fight, deu ordem para descartar toda a estética mais estilizada que estavam seguindo, por uma visão mais suja, realista e com personagens que xingam muito. O que garantiu uma péssima recepção da crítica e dos fãs, por basicamente ser um Frankenstein de Final Fight e GTA e descaracterizar a série completamente, fazendo com que Streetwise tenha sido o último jogo da franquia até hoje. 2006 também marcou o lançamento do primeiro Saints Row, que tinha como base a fórmula de GTA com melhorias pontuais na customização e mecânicas introduzidas no último jogo principal da série, GTA San Andreas, com uma barra de respeito e as mecânicas envolvendo guerra de gangues. Uma tentativa honesta, mas nada que levasse o mundo aberto para o próximo nível. Os elementos que GTA popularizou já tinham sido tão explorados, começaram a beirar a paródia, e foi exatamente isso que aconteceu. Ficava clara a necessidade de indicar a próxima evolução do gênero, e apenas uma companhia tinha resposta. Os meses finais após seu lançamento em outubro de 2001, GTA 3 era apenas um projeto promissor e consistente em vendas. Os desequiparáveis ao fenômeno que o jogo de coleta monstros da Nintendo causou na América ainda estavam por vir, mas o que eles criaram ali era tão interessante que os desenvolvedores da DMA e o pessoal de Nova York não perderam tempo. Antes mesmo dele chegar às lojas, planos para uma expansão com novas missões, armas, carros e um novo mapa começaram a ser traçados, se baseando no passado relativamente recente da franquia que viu duas expansões se passando em Londres, que inclusive foi uma ideia que passou pelas suas cabeças. Mas Sam Hauser foi quem trouxe a sugestão vencedora, embora não completamente aceita. Miami, e mais precisamente, Miami na década de 80. Eles perceberam pelas discussões que esse era o lugar mais culturalmente interessante e emblemático que poderiam fazer, além de trazer tanto distinções quanto semelhanças com Liberty City. A arquitetura industrial e os metrôs dariam lugares a palmeiras, clubes e dias ensolarados, porém a violência e o crime permaneciam, com suas peculiaridades. Enquanto que o código de conduta muitas vezes guiava seus objetivos em GTA III, com assassinatos para manter aparências e o temor pelas gangues que contratavam seus serviços, em Vice City o que manda é o dinheiro, e suas relações de negócio quase sempre colocam isso como prioridade. A cultura neoliberal extremamente consumista que eclodiu nessa década seria refletida em diversos aspectos visuais e mecânicos. Pela primeira vez seria possível trocar de roupas, que moldam como personagens te enxergam em situações específicas, e um level designer certo dia surgiu com a ideia de poder comprar propriedades. Algo que foi complementar a uma novidade desejada pelos fãs, que eram mais interiores em comparação a GTA III. Outro desejo mais indireto veio na forma de como a narrativa iria interagir com as missões. Dan Hauser notou como a missão de matar Salvatore Leone ficava entre as favoritas de muitos fãs, e concluiu que isso vinha do peso narrativo que ela carregava quando comparada com as outras. Por mais simples que fosse, ele é um personagem que trai Cloud, e dessa forma cria uma ligação direta com o jogador, algo incomum para o jogo que normalmente nos coloca como um terceiro. Então em Vice City, as missões seriam consequências diretas das cenas que as preparam. E para agregar nessa imersão, pela primeira vez GTA teria um protagonista que conversa, ameaça, faz piadas e interage com o elenco vasto de Vice City, com suas distintas personalidades que ilustravam perfeitamente os excessos dessa época. Traficantes, pastores e astros de rock substituíam os gangsters italianos, japoneses e latinos de outrora. A ideia aqui era manter a narrativa dinâmica e interessante, a ponto de não te fazer pular cenas ou tomar a frente do gameplay, e funcionar por horas de uma forma não linear. O que na prática levou a implementação do celular como uma forma de avançar a história, sem necessariamente precisar de cenas mais elaboradas, e inserir mais diálogos nos momentos de jogo. Esses eram reflexos da complexidade que as missões de Vice City seriam de modo geral, com mais etapas e objetivos sendo necessários para sua completude. Talvez por ter começado como uma expansão, suas inspirações fossem as mais claras que a franquia já teve, afinal eles tinham um prazo de um ano para completar o projeto, o que levou a beberem muito da fonte de Scarface de Brian De Palma, só que mais do que qualquer outra, Miami Vice, que era uma das séries favoritas de Sam Hauser, e o maior motivo por trás de sua sugestão. Ele via a série no horário de almoço durante o desenvolvimento de GTA 3, e enxergava perfeitamente a estrutura de missões nos episódios procedurais da série, que traziam histórias fechadas a cada episódio, com seus momentos de ação ao som de músicas icônicas, que obviamente seriam necessárias em GTA Vice City. Eles estavam evitando fazer algo parecido com GTA 3, por mais que ele tenha sua taxa de músicas licenciadas, por conta da burocracia. Mas aqui não tinha como repetir a sua missão. Durante o desenvolvimento, todos davam sugestões e eles testavam o feeling das músicas, colocando álbuns que julgavam interessantes para tocar enquanto dirigiam por Liberty City. Porém, conforme os meses foram passando, e GTA 3 explodiu em popularidade, chegando a vender 100 mil cópias por semana no seu auge, novas portas se abriram, e a Rockstar, além de conseguir um acordo de exclusividade com a Sony para a GTA, até 2004, já que GTA 3 foi o motivo de muitos compraram o Playstation 2, também conseguiu um acordo com a Epic Records, um selo da divisão musical da Sony. E licenciou muitos dos artistas que apareceriam nas sádios do jogo, além de lançar um box com as músicas de cada estação. Tecnicamente, o código de Vice City não se distinguia tanto de seu antecessor, mas já trazia melhorias com o streaming de modo geral, que permitiu aumentar a resolução e a contagem de polígonos nos modelos, se livrando de vez os personagens divididos em blocos, que agora traziam comportamentos mais variados e andavam em grupos, algo necessário para ilustrar as gangues da cidade, além de um sistema novo de emissão de luz para emular os neons que eram tão prevalentes nesse período. Dessa vez, foi possível se ocupar com novos tipos de veículo, incluindo aviões e helicópteros que só não apareceram de forma normal em GTA 3 por conta do streaming que ainda não era rápido o suficiente. Motos com seus detalhes divertidos, como roupas que tremulam e que possibilitavam atirar à sua frente, também foram adicionadas, e o arsenal mais que dobrou com sua variedade de armas brancas e de fogo. Aqui, elas foram divididas em categorias pela primeira vez, permitindo que o jogador só carregasse uma arma de cada tipo, ao invés de poder carregar todas as disponíveis, que também foram selecionadas se baseando na década, como a Tech-9, a Huger e a Colt Python, que eram comuns em filmes e séries desse período. O sistema de tiro teve leves ajustes para diminuir um pouco da frustração de GTA 3. Agora, a câmera se posicionava nas costas do personagem e era possível saber a precisão com que seus tiros iriam acertar seus oponentes. Se agachar também foi uma adição bem-vinda, que agregou um pouco mais de estratégia nos tiroteios. E aqui foi introduzida a possibilidade de furar os pneus dos carros, que geravam momentos dignos de filmes de ação. Apesar de todas essas adições, algumas coisas ficaram de fora, como nadar e as Florida Keys, que são um arquipélago próximo de Miami na vida real. Enquanto que nadar provavelmente não foi adicionado por conta do prazo curto de um ano, apesar do foco maior em missões com barco, as Florida Keys seriam chamadas de Gator Keys, de acordo com diálogos cortados de uma missão de Avery Carrington, que teria interesses imobiliários no local. GTA Vice City foi anunciado em maio de 2002, mas não como uma expansão e sim um jogo novo, já que o projeto se distanciou relativamente bem de seu antecessor após seis meses de trabalho, e a franquia se transformou em um sucesso estrondoso nesse meio tempo. O que levou a essa decisão por parte da Rockstar, que também decidiu renomear a DMA Design de Rockstar North um pouco antes, para simbolizar a relação mais intrínseca que eles tinham, algo em comum entre publicadora e desenvolvedora, e que só aumentaria com os próximos projetos. Esse sucesso também permitiu que Nova York conseguisse formar um elenco de celebridades para as vozes do jogo. Ray Liotta, de bons companheiros, foi chamado para GTA 3, mas não gostou muito da natureza violenta do jogo. Porém, após dois anos de negociações e um cheque generoso, ele aceitou dar voz a Tommy Versace. Ele recordou depois em entrevistas que a dublagem das cenas eram bem difíceis de fazer, porque na prática era necessário encaixar a atuação em modelos bem exagerados fazendo as cenas em uma tela azul. Era complicado não se distrair com eles. Além de Ray Liotta, Philip Michael Thomas, que fez Ricardo Tubbs na série Miami Vice, emprestou sua voz a Lance Vance. Tom Sizemore, de resgate do soldado Ryan, deu voz a Sony Forelli, e mais uma gama de autores famosos foram chamados, o que garantiu boa parte do carisma da história de GTA Vice City. Mas seria o começo de problemas que levariam à decisão de diminuir a quantidade de celebridades na franquia a cada novo lançamento. Por dois motivos. Primeiro que eles tiveram alguns problemas envolvendo o ego. Ray Liotta, que passou mais tempo com eles, tinha seus momentos de mau humor e expressou a vontade de ter cobrado mais pelo seu papel em entrevistas após o lançamento, o que não agradou Sam Houser. E segundo, que depois de um tempo, eles notaram como as vozes conhecidas acabavam indo contra a intenção criativa que eles tinham com o GTA, que era a imersão total no mundo do jogo. Eles não queriam o jogador se sentindo na pele de Ray Liotta, mas sim a de Tommy Versace. GTA Vice City foi lançado em 29 de outubro de 2002, para a alegria dos mais de 7 milhões de jogadores que haviam comprado o GTA 3 até então. Miami nos anos 80 foi uma escolha de tema inesperada, mas que definiu o futuro da série e estabeleceu padrões para não apenas GTA, mas os títulos de mundo aberto da Rockstar a partir daí. Com protagonistas que são novos em um lugar, assim como o jogador, e mais importante, a escolha de representar um lugar em específico. Por mais que Liberty City fosse mais puxada para Nova York, de modo geral ela não procurava a precisão, mas sim a impressão de uma cidade americana genérica. Já a Vice City era Miami. Os desenvolvedores de Edimburgo foram em uma viagem paga para a cidade tirar fotos no começo do desenvolvimento, e ficaram hospedados em Miami Beach, que por coincidência ou não, é a safe house inicial de Tommy. Matar os haitianos como bichos, como nada, você está atacando nossa autoestima, nosso respeito e tudo o que temos. Você não sabe onde vai encontrar alguma mente louca que vai aplicar exatamente o que viu no jogo. Em 2002, foi um ano e tanto para a história da Rockstar. A Rockstar North passou pela pressão de ter que entregar um projeto que foi ganhando o peso de ser a sequência do aclamado GTA 3, ao mesmo tempo que portava a versão de computadores da aventura em Liberty City, enquanto que a Rockstar como um todo se expandia. Nesse mesmo ano, eles compraram a Angel Studios e a renomearam de Rockstar San Diego, por conta de suas boas relações envolvendo Midnight Club e Smuggler's Run, mas também por eles terem experiência com engines. No começo dos anos 2000, era um pouco raro os estúdios com motores gráficos próprios, e a Angel Game Engine já tinha uma boa base e cálculos de física impressionantes. Além disso, eles também estavam trabalhando em uma IP de Velho Oeste, que chamou a atenção dos irmãos Hauser quando eles iam visitar o estúdio para cuidar de negócios relacionados às suas franquias. Porém, outra novidade que o sucesso em 2002 trouxe, mas que eles provavelmente não queriam, era se tornar o centro de controvérsias e do debate sobre videogames violentos. Ainda em 2001, GTA III foi banido na Austrália por conta da possibilidade de pegar prostitutas, e em 2003, grupos de ativistas da comunidade haitiana nos Estados Unidos criticaram a forma como sua nacionalidade foi tratada em GTA Vice City, que trazia missões onde se falava explicitamente para matar gangues de haitianos, o que levou a novas versões alteradas do jogo no futuro. E o maior inimigo público da Rockstar também tomaria conhecimento da mesma nessa época. O advogado de Miami, Jack Thompson, passaria os anos seguintes envolvido em vários processos, entrevistas e debates sobre GTA e os futuros projetos da empresa, que dobraria a aposta não muito tempo após o lançamento de Vice City. Em 1999, antes do sucesso de GTA III, que acabaria por ditar os somos criativos da Rockstar, a empresa apostava em propostas mais amplas. Enquanto que o time de Space Station Silicon Valley ficou responsável pelo futuro de GTA, o time que fez Body Harvest recebeu de Sam Hauser o conceito de um jogo de horror que não envolvesse o sobrenatural. Christian Cantamessa, que viria a trabalhar em Red Dead Redemption no futuro, ficou responsável como designer principal desse projeto, e junto com o artista Alan Davidson, chegaram ao conceito de um assassino condenado, sobrevivendo a gangues que querem o matar, a mando de um diretor de cinema perverso gravando um filme Snuff. Ele tirou as primeiras ideias disso após ver um desenho de Alan, onde um homem foge de sombra de uma gangue, o que o fez lembrar na hora da cena de laranja mecânica, onde eles espancam o mendigo. Christian pensou como seria assustador estar na pele desse homem. E para traduzir isso mecanicamente, eles olharam para o gênero do Stealth, que passava por uma nova era na época. Apesar de não ser mencionado nominalmente em entrevistas, Thief, The Dark Project, provavelmente foi uma grande influência para o que viria a se tornar Manhunt. Esse jogo de 1998 introduziu o Stealth baseado em se esconder na escuridão, e a possibilidade de alertar guardas com os sons dos seus passos. Tanto que por muito tempo Manhunt trazia uma perspectiva em primeira pessoa assim como Thief, o que era mais imersivo, porém mais difícil de se movimentar pelas fases. O seu desenvolvimento de forma geral foi meio conturbado por problemas técnicos, que dificultavam principalmente a vida dos level designers responsáveis pela estrutura e ritmo das fases. E foi necessária a assistência de parte da equipe de GTA nos meses finais, para corrigir bugs e otimizar o jogo. Manhunt foi lançado em 19 de novembro de 2003, e teve uma recepção bem controversa. Além de ser banido na Nova Zelândia, o jogo foi o bode expiatório no caso de assassinato de Stefan Paquira, um jovem de 14 anos esfaqueado por Warren LeBlanc de 17, que a polícia foi concluir depois que matou Stefan em um assalto, já que o Warren devia dinheiro para uma gangue local. Mas como ele possuiu uma copa de Manhunt, isso levou a família de Stefan junto de Jack Thompson a processar a Sony e a Rockstar, e transformou esse caso em mais pânico moral, que intensificou esse debate enraizado no preconceito de quem nunca pegou um controle na mão. Porém os anos foram inocentando Manhunt, que conquistou nova apreciação por sua densidade mecânica em comparação com GTA, e seu uso inteligente da interatividade para criticar como consumimos a violência em jogos. Já que ao te dar escolha para os tipos de execuções, ele está te perguntando o quanto aquilo te satisfaz, porque quem define o nível de brutalidade acaba sendo o jogador, semelhante a como você não precisa matar os pedestres em GTA. Se Manhunt tem alguma culpa, é de ser uma obra à frente do seu tempo. Já o time de GTA não foi diretamente para a sequência do seu épico de mundo aberto, um sentimento de querer fazer algo diferente após dois jogos da série, levaram à ideia de um jogo de zumbis chamado Dizem Internamente. O jogo seria criado em cima do código de Vice City, e se passaria em uma ilha na Escócia cheia de névoa, além de trazer uma mecânica de combustível aos veículos. Boa parte da experiência iria girar em torno de conseguir gasolina. Porém a ideia foi perdendo força não muito tempo depois, e a equipe foi desanimando em colocá-la em prática, o que os levou a largarem o projeto. Porém nós veríamos algo próximo desse conceito em Days Gone de 2019, que traz um mundo aberto com zumbis, onde é necessário se preocupar com o combustível da sua moto e sobreviver de modo geral. O ano de 2003 não só marcou um hiato para a franquia, como deixou clara a influência de GTA nos videogames como um todo. Apesar de The Gataway e Mafia terem suas similaridades apontadas durante o ano de Vice City, eles estavam em desenvolvimento antes da franquia da Rockstar tomar um mundo de assalto. Mas agora, jogos como True Crime, que trouxe o lado da lei dublado por um elenco famoso em um mundo aberto, e Roadkill, que procurou misturar o mundo e as personalidades de GTA com o combate veicular de Twisted Metal, deixavam duas coisas claras. A primeira é que encaixar a dinâmica de GTA em alguma ideia tornava o financiamento de projetos muito mais atrativo para publicadoras. E a segunda é que todos queriam a coroa. Só que diferente do que se possa imaginar, isso não preocupava a direção da Rockstar, que agora preparava de fato a evolução do que foi visto em 2001, algo muito à frente do que qualquer um estava fazendo ou poderia sequer conceber. Bom, quando começamos GTA 3, o primeiro ano foi gasto fazendo a cidade funcionar, e apenas então fomos nos preocupar em fazer a história. Foi mais ou menos nesse ponto que realmente começamos a ter uma noção do que isso significava para a história em um senso maior, e começamos a pensar no futuro. Nós já tínhamos umas ideias para Vice, e ideias vagas de onde queríamos concluir com San Andreas. Nós sabíamos que queríamos que a coisa toda fosse uma trilogia levemente conectada. Miami parece ter seu destino ligado à saga. O time original dos GTAs com visão de cima trabalhava em um protótipo com perspectiva isométrica se passando na cidade. Isso pouco antes do estúdio de Dundee fechar no final de 99. Mas a escolha para o terceiro GTA em 3D levou um pouco mais de considerações, além do amor de Sam Hauser por uma série de televisão. Ao olharem para a América dos anos 90, um lugar se destacou como o epicentro da cultura do país nesse período. Los Angeles viu a ascensão do gangsta rap, o nascimento de perseguições de carro como entretenimento televisivo, e o julgamento que iria inflamar o debate racial no país e apresentar o mundo à família Kardashian. Só para citar alguns exemplos que não envolvem os filmes influentes no time que eram ambientados na cidade. E outro fator que seria vital para o desenrolar das coisas foi o prazo de dois anos para a conclusão desse projeto, que não sofreria com a mudança de plano de Vice City e, por consequência, iria permitir entender melhor a tecnologia e os deslizes cometidos nesse passado recente. Isso os levou a concluir que talvez fosse possível atingir o céu no console menos robusto da geração, já que logo a ideia de fazer Los Angeles se transformou na costa oeste dos Estados Unidos, quando eles discutiam como seria divertido dirigir pelos morros de São Francisco. Em Vice City, o arrependimento do time foi negligenciar a verticalidade das ruas que eram tão presentes em GTA 3, e isso não tardou a virar uma conta de edição com Las Vegas, por causa da diferença de ambiente em relação às outras duas cidades e, principalmente, pelos cassinos que tenham passado com a máfia, o que, na prática, serviria como elo mais claro entre os jogos da trilogia, já que Vegas permitiria trazer as famílias de Liberty City e aprofundar as missões de propriedade pelas quais GTA Vice City ficou marcado. Além de tudo isso, era uma referência legal à origem da série, que trouxe três cidades de uma vez. E assim como em 1997, GTA San Andreas teria cada cidade em um mapa diferente pra facilitar o gerenciamento de memória, não seria preciso carregar o horizonte das outras cidades ao longe. Mas eles logo chegaram à conclusão de que era melhor manter tudo no mesmo mapa pra não quebrar a imersão, e aqui eu especulo que as ideias de adicionar trechos de natureza começaram a ser discutidas, já que eles queimulam o sentimento de distância entre essas cidades. Essa ambição toda se refletiu na tarefa de modificar a renderware ainda mais profundamente, reescrevendo a forma de como o mundo e os modelos seriam renderizados e retrabalhando a iluminação, que se mostrou um elemento importante na direção de arte dos jogos. Isso, na prática, permitiu que a distância de visão fosse mais longe e se livrasse do carregamento de uma área pra outra, que os modelos fossem mais nítidos e detalhados e que a iluminação fosse mais interativa, refletindo melhor nos veículos e trazendo uma transição mais natural de dia e noite, já que agora o mapa trazia duas versões de cada construção pra refletir esses dois períodos. E o contraste mais aparente de sombras desse novo sistema os levou a adicionar a mecânica de se esconder na escuridão de Manhunt, que também influenciaria outros aspectos, já que ao longo do desenvolvimento de San Andreas, os dois times se juntaram após a conclusão do polêmico jogo, o que permitiu adicionar as inúmeras novidades da versão final. GTA Vice City flertou com ideias de customização ao introduzir roupas diferentes e compra de propriedades, mas aqui esses aspectos tomariam escalas inimagináveis, a ponto de preocuparem Sam Hauser por ele achar que talvez estivessem adicionando uma complexidade desnecessária à fórmula, porque ao olhar o ritmo de Vice City e GTA 3, eles sentiram que a linha entre estar dentro e fora de missões eram tão claras, que acabavam por gerar uma linearidade nesses jogos que trazem a liberdade de escolha como mote principal. O que os levou a procurar a solução no passado da franquia e mais especificamente no subestimado GTA 2, que conseguiu uma estrutura não linear ao trazer gangues distintas que te enxergam de formas diferentes, dependendo do seu sucesso ou fracasso em missões com cada uma. A lição tirada disso foi manter a liberdade de escolha o tempo todo, o que não significava necessariamente mudar a narrativa contada, mas sim escolher fazer ou não pequenas ações que levariam os jogadores a jornadas mais individuais. Ainda que ao rolar os créditos a história seja a mesma, o seu personagem é único pela sua escolha de estética e atividades extras, que afetam o seu jogo em diferentes níveis. A ideia de possuir algo, mesmo que digital, era muito interessante para eles, e muitas adições como a proficiência com armas e veículos e as barras de status para diferentes habilidades tinham esse objetivo em mente. Essa maior densidade mecânica também iria se refletir na pesquisa e a escrita em San Andreas, já que a realidade da costa oeste e a cultura de gangues demandavam ir além da sátira e o conhecimento adquirido em livros e filmes. Para ter sua essência propriamente capturada, foi necessário chamar gente que viveu a cultura da Los Angeles dos anos 90 pessoalmente, para prestar a consultoria necessária e, em muitos casos, providenciar contatos que ajudassem na autenticidade. Entre eles estava o fotógrafo Estevano Oriol, que capturou em suas fotos a cultura chicana em seus lowriders de perto, além de ter trabalhado com Cypress Hill. O tatuador e grafiteiro Mark Machado, mais conhecido pelo seu vulgo Mr. Cartoon, e o lendário produtor DJ Poo, que além de produzir inúmeras faixas durante o auge do gangsta rap de LA, entre elas a icônica It Was A Good Day do Ice Cube, coescreveu com o mesmo o roteiro do clássico Sexta-feira em Apuros, que trazia muito o tipo de humor e dinâmica que se veria entre o protagonista de San Andreas com seus amigos do bairro. E se não fosse o suficiente, DJ Poo ainda contribuiu encontrando a voz desse novo protagonista. Em uma reunião com Dan Hauser, ele ligou para um rapper iniciante no seu Nextel e começou a jogar conversa fora, para demonstrar como a voz de Young Melee suava naturalmente. E Dan aprovou chamá-lo para fazer os testes para o papel de Carl Johnson, que marcaria uma mudança de tom na forma como a Rockstar abordaria seus protagonistas daqui para frente. A máquina de matar silenciosa e o açougueiro de Harwood daria um lugar a um jovem preto que se vê em uma situação complicada, com sua gangue, que por extensão é também sua família, passando por dificuldades com gangues civais e a epidemia de crack, ecos da realidade que demonstrava a evolução narrativa de San Andreas. DJ Poo se lembra de como CJ evoluiu de conversa sobre ter um personagem com características mais realistas passando por situações extraordinárias, uma tridimensionalidade que ele próprio equiparou ao final do Tupac, que tinha um alcance emocional para escrever uma música se declarando para sua mãe e outra declarando guerra ao Sapper de Nova York. San Andreas trouxe os refinamentos de sempre nos veículos, que além da jogabilidade tiveram sua física alterada e mais tipos adicionados, para refletir a variedade de ambientes, com seus quadriciclos e tratores em áreas rurais, jatos, bicicletas nos guetos de Los Santos e tantos outros. Semelhante a como Vice City quase triplicou o número de armas, GTA San Andreas fez isso com os veículos, enquanto que a ideia em relação ao seu arsenal foi de adicionar a variedade em relação ao que já se tinha, se atendo à época e sem inventar algo fantasioso, o que levou a adições pontuais que traziam variedade de gameplay, como a pistola silenciada e o lança-mísseis teleguiado, e itens que não eram armas convencionais, mas que traziam novas possibilidades, como sprays, extintores e óculos de visão termal e noturna. Reclamações sobre o sistema de tiro os levaram a olhar para a main hunt para entregar algo mais visceral, não necessariamente tão violento quanto, mas com o peso nas animações e os efeitos, além de otimizações como a câmera que se posicionava mais próxima do ombro de CJ, e a possibilidade de andar e atirar com a maioria das armas conforme se fosse ganhando mais prática com elas, fruto do novo sistema de proficiência, que desbloqueava habilidades com armas específicas que o jogador mais usasse, sendo possível até usar algumas armas duplas, como as pistolas e as submetralhadoras. Foi adicionada a possibilidade mais prática de nadar por conta de reclamações dos fãs, e outra evolução que se fez necessária assim que decidiram trazer mais personalização e destaque às gangues, foi a inteligência artificial dos pedestres, que já apresentavam variações de comportamento antes, mas agora permitiram interações passivas e ativas com o CJ. Eles comentavam sobre sua aparência, e era possível responder de forma positiva ou negativa. Essa mecânica seria pouco explorada no futuro de GTA, mas encontraria grande destaque em outros jogos da Rockstar. Já os membros de gangue podiam ser recrutados, a depender da sua barra de respeito, e te auxiliar em missões ou no que te interessasse no momento. Porém, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de executar drive-bys com eles foi a novidade mais útil. Isso que atirar e dirigir se provou pouco prático anteriormente, e isso aliviava um pouco as coisas, além de dialogar com a ambientação de donos da rua. Esse hábito de basear ideias de mecânicas na cultura local de onde se passam os jogos, vinha evoluindo desde GTA 3 com seus metrôs. E em San Andreas isso ficou bem claro, com as missões de roubar casas, as academias, que na vida real deviam muito de sua popularidade graças à ascensão do fisiculturismo na Los Angeles dos anos 70, e os minigames envolvendo os lowriders e os inúmeros jogos nos cassinos. No geral, San Andreas trouxe muitas atividades que recompensavam jogadores mais curiosos, que resolvessem tentar pegar a bola de basquete no quintal de suíte, ou jogar o videogame na casa de CJ. O objetivo com a inclusão dessas e muitas outras atividades secundárias e levemente escondidas era, além de afrouxar a linha entre a linearidade das missões e o modo livre, justificar o tamanho cinco vezes maior em relação ao seu antecessor, porque eles entendiam que um mundo maior e vazio seria entediante, o que levou à tentativa de fazer esse mundo tão denso quanto era possível ser, por mais que algumas ideias se provassem um pouco fora do tom olhando em retrospecto. Mas isso nada mais era do que o reflexo do processo de aprendizagem que foi a era de GTA no PlayStation 2. A Rockstar podia representar o ápice dessa nova forma de criar jogos, mas eles pisavam em território praticamente desconhecido. Era óbvio que iriam pisar em alguns espinhos no caminho. E a nova fama de corruptores da juventude que GTA e Manhunt garantiram os fariam sentir seus deslizes da pior forma possível. Lançado em 26 de outubro de 2004, a trilogia mais icônica do PlayStation 2 e discutivelmente da década teve sua conclusão, quebrando os recordes de vendas estabelecidos pelo seu antecessor e consagrando de vez a Rockstar como uma das desenvolvedoras mais originais e inovadoras fazendo jogos nos anos 2000. É discutível quantas empresas dessa época realmente merecem essa fama, mas assim como isso é um fato com a Rockstar, também se tornou um fato com a Valve no ano de 2004. Isto por muitos como o melhor ano da sexta geração, esses 12 meses receberam jogos que otimizaram e aproveitaram da melhor forma a capacidade de seus respectivos hardwares. E ainda assim, Half-Life 2 conseguiu se destacar entre eles ao oferecer um vislumbre do futuro. Sua prequela de 1998 foi inovadora ao mesclar a narrativa com o gameplay, de forma que o uso de cutscenes fosse dispensado e tornasse a experiência mais contínua. Algo tão comum em literalmente todos os tipos de jogos que vieram depois dele, que é até difícil conceber que algum dia não foi assim. E Half-Life 2 almejava repetir o feito com sua interatividade profunda com a física. Usando a base da popular Havoc, que servia como intermediária na aplicação de física de jogos como Max Payne 2, a segunda aventura de Gordon Freeman mostrou como simplesmente brincar em um cenário interativo com uma física realista aplicada era o suficiente para entreter por horas, e levou a Valve a transformar isso em um elemento essencial da experiência com a icônica Gravity Gun, que permite manipular objetos dos cenários. A física sempre existiu em jogos de forma mais simplificada, por conta do processamento limitado de consoles e computadores da época, mas Half-Life 2 provou que elas teriam um papel de destaque na nova geração e a busca por mais realismo nos jogos. Combinar as ferramentas e bibliotecas tecnológicas da EA com as tecnologias existentes da RenderWare vão criar a plataforma superior para desenvolvimento de jogos. A conclusão de San Andreas marcou mudanças estruturais para todo o processo criativo que a Rockstar vinha aprimorando desde a transição para o 3D. O mais óbvio era a nova geração de consoles que batia na porta e gerava entusiasmo por permitir novas evoluções substanciais na mesma medida que novas incertezas, causadas pelo processo de aprendizagem desses Star Wars inéditos. E no caso da franquia mais bem sucedida da história, também era necessário entregar uma experiência impossível de ter no passado. Além disso, se adiciona o agravante da compra da Criterion Games, dona da RenderWare, pela EA durante o desenvolvimento de GTA San Andreas. O que na prática fez com que a Rockstar, sendo uma competidora direta, não quisesse continuar usando a Engine. Apesar de licenças feitas antes da compra ainda estarem de pé e permitirem que projetos de outros estúdios dela usassem a RenderWare, a próxima evolução de GTA seria feita em cima dos códigos que o time escreveu nos últimos três anos, e uma nova Engine própria que ficaria nas mãos da Rockstar San Diego, cujas bases usadas em Midnight Club serviriam como os alicerces de uma nova era. O ponto de partida para o que se tornaria Rage, Rockstar Advanced Game Engine, se deu, na verdade, no final de 2003, quando o anúncio da compra da RenderWare ainda não era pública. Sam Hauser mandou que Jamie King, um dos cofundadores da Rockstar, desse os primeiros passos no projeto dessa nova Engine, trazendo alguns desenvolvedores de outros estúdios para auxiliar em San Diego, como a própria Rockstar North e a Rockstar Vienna, que se ocupava com a sequência de Manhunt. Do processo para estabelecer esse novo motor gráfico, surgiu a demotécnica de uma partida de tênis de mesa, que era uma excelente amostra das físicas da Rage, com os movimentos constantes da bolinha. Essa demonstração se transformaria em um excelente primeiro projeto para entender os pormenores de desenvolver com a nova Engine, por ter um conceito bem simples em comparação às futuras ambições da Rockstar e testar as águas da nova geração com o Xbox 360, que apesar de ser o único disponível quando o table tennis saiu em maio de 2006, era o mais amigável para desenvolvedoras colocarem suas ideias em prática. Mas em Edimburgo as coisas não pararam desde a conclusão de San Andreas. Já em novembro de 2004, os irmãos Hauser, Leslie Benzies e Aaron Garbut se reuniram para discutir quais seriam as ambições com o próximo GTA, afinal o quarteto se transformou no mais próximo do que se pode definir como diretores desses jogos. Apesar de provavelmente rejeitarem essa definição, mas era fato que eles chegaram nessas posições organicamente e fazia pouco sentido mudar essa estratégia bem sucedida. Eles idealizaram tudo considerando a nova geração e a RAID desde o princípio, o que significou finalmente colocar em prática a ideia de levar a dinâmica e o caos de GTA para o multiplayer. A franquia sempre havia flertado com isso e questões sobre o assunto não eram incomuns, assim como a resposta, de que só fariam se conseguissem traduzir a experiência de uma cidade livre com essa dinâmica de múltiplos jogadores em mente. O time arriscou um pouco o conceito com o modo cooperativo em San Andreas, mas assim que receberam as especificações dos novos consoles, sabiam que a hora havia chegado e que iria trazer seus próprios desafios. Esse reinício em todos os sentidos também direcionou o principal foco dessa sequência. GTA San Andreas provou que escalar as coisas não seria um problema, mas que apenas escala por escala não seria o suficiente para entregar algo que justificasse a compra de um novo console. Então a ideia foi ressignificar as bases do que define GTA e adicionar a precisão e os mínimos detalhes que a autodefinição permitia enxergar e interagir. A trilogia do Playstation 2 se fez em cima do conjunto de todas as mecânicas interagindo umas com as outras. A graça era ver as reações imediatas das suas ações na tela, mas eles reconheciam que quando se isolava esses sistemas do todo, os espaços para melhoria ficavam mais evidentes, porém o hardware anterior limitava avanços mais estruturais. Mas agora era possível olhar para as dinâmicas de tiroteio, a direção, o sistema de procurado, e refinar eles ao ponto de que as ações mais simples fossem tão satisfatórias e claramente uma evolução que entregassem uma experiência fresca e familiar ao mesmo tempo, que fosse inegável que a GTA, mas em um novo contexto. Esse mote definiu a abordagem do que viria a ser GTA IV, que iria expandir essa precisão para sua cidade, que acabou voltando a ser Liberty City em tempos modernos, por razões que ao bater os olhos parecem simbólicas, por ser a origem de tudo. Ela é a cidade inicial em GTA I, e conforme se escalou para um lugar por jogo, a cidade inicial de GTA III. Mas os motivos também foram mais práticos. Criativamente, eles não sentiam que haviam abordado Nova York com a precisão que eles foram se inclinando nos últimos GTAs. O processo de pesquisa foi quase amador em comparação ao que fizeram na Costa Oeste, o que levou a Liberty City de 2001 a capturar mais uma essência vaga do que um lugar, tendo apenas Stauron Island como uma referência mais clara a Nova York de fato. Mas agora seria necessária uma pesquisa tão minuciosa que beirava o ridículo. Câmeras seriam posicionadas para capturar o padrão da chuva e o tráfego em áreas específicas de Nova York. Assim como informações de censo, saneamento, infraestrutura, parte elétrica, coisas que seriam mais dinâmicas de conseguir, botam um lugar fixo na cidade de inspiração, que permitisse coletar as informações direto da fonte, papel que a sede da Rockstar em Nova York iria cumprir. Dessa vez, o time em Edimburgo teria uma equipe particular que coletava informações sob demanda, tirando fotos de prédios, ruas e quaisquer detalhes que a Rockstar North precisasse. Isso não iria substituir a viagem dos artistas escoceses pelos mais variados lugares da cidade, com escolta de ex-policiais no começo de 2005, mas era a forma de manter a consistência de detalhes ao longo do desenvolvimento, que Aaron Garbut definiu como algo mais orgânico em comparação a jogos mais convencionais, o que é mais difícil de executar, porém mais fluido no resultado final. Cerca de 70% das ideias para o jogo vem na fase de pré-produção, e os outros 30% vem na prática. Essa precisão toda em pesquisa não tinha o objetivo de representar fielmente a cidade que nunca dorme, mas criar um ponto de partida sólido para os designers do mapa que fossem criar, destruir e alterar esses locais, até basicamente as últimas semanas do desenvolvimento. Ter uma base boa garante que essas futuras mudanças continuem de acordo com a direção de arte geral da maior cidade que eles fariam até então. Liberty City iria trazer 4 das 5 principais áreas de Nova York, com algum Queen Broker, Boho e Dukes, se inspirando em respectivamente Manhattan, Brooklyn, Bronx e Queens, deixando Staten Island de fora, por sentirem que seria muito semelhante aos ambientes de Nova Jersey, que também estaria no jogo em menor escala, sendo batizada de Alderney. É interessante saber que, apesar dessas escolhas terem perdurado, duas ideias iniciais com o mapa provavelmente levariam a jogos bem diferentes. Obviamente, a ideia de escala de San Andreas os levou a cogitar uma boa parte do estado de Nova York, incluindo Connecticut, Long Island e mais partes de Nova Jersey, o que eu imagino que não iria permitir adicionar a densidade que eles almejavam em um período plausível de tempo. E a outra ideia seria só fazer Manhattan, algo que provavelmente resultaria em uma algonquim maior do que tivemos, e com um nível de interatividade parecido com a Camoroxo da série Yakuza, mas talvez a falta de variedade de ambientes os fizeram voltar atrás. Curiosamente, a série True Crime faria exatamente isso quando lançou sua sequência em 2005. Na prática, isso significou criar um layout básico do mapa, com uma rede de ruas e blocos formando o horizonte da cidade, para ter uma versão bem crua o mais rápido possível, e começar a refinar, basicamente como uma escultura digital e colaborativa, onde o que funciona continua e influencia outras partes do mapa, e o que não funciona no conjunto é alterado ou cortado. Apesar de obrigações pontuais em relação a pontos turísticos e icônicos, como a ponte do Brooklyn e a Estátua da Liberdade, as áreas menos memoráveis entre esses pontos seriam onde os designers de mapa iriam exercer sua função com mais permissividade, já que a ideia com a ambientação era recriar a familiaridade de quem visitou ou assistiu Nova York. Então, nesses trechos, não teria problema criar becos que ajudassem a manter o ritmo de uma perseguição, ou rampas que permitissem saltos cinematográficos. Contanto que se encaixassem na proposta mais sobra e realista do jogo, não teriam problemas. Assim como foi com o Américo San Andreas, a equipe se dividiu pelas quatro áreas de Liberty City e mais minuciosamente pelos quarteirões que formariam a metrópole. Nesses espaços, o design de fase se mesclaria com a precisão do tipo de arquitetura e de pedestres que passavam por suas calçadas. Momentos em que as pesquisas de censo faziam sentido e os levavam a popular de acordo com biotipos, classes sociais e etnias específicas, adicionando um pouco da aleatoriedade para manter as coisas orgânicas. Eles faziam mood boards para cada área com o fim de encapsular a vibe de cada lugar e seus transeuntes, o que os levou a criarem um sistema de pedestres bem variado, com sua coleção de rostos, acessórios, roupas e cabelos, que tornaram NPCs repetidos e próximos uma coisa do passado. Assim como menciona Andreas, sessões de fotos com os figurinos foram feitas. Eles procuravam capturar a moda da metade dos anos 2000, com o objetivo de fazer escolhas estéticas que mantivessem uma temporalidade por conta do tempo longo de desenvolvimento, e capturassem as diversas culturas de Nova York. Um elemento que seria fundamental para GTA IV, já que a cidade não era chamada de capital do mundo à toa. E os irmãos Hauser eram literalmente prova disso. Eles já moravam no país há tempo suficiente para se inserir na cultura americana de forma prática e profunda, e isso fez com que quisessem arriscar algo mais autoral quanto a narrativa, e menos referencial como foi com a trilogia. Eles sentiam que o cinema não tinha entregue nenhum filme de ação muito bom desde Fogo Contra Fogo e Cassino, ambos de 1995, e queriam arriscar um novo candidato. Então, com essa originalidade em mente, as ideias para o protagonista dessa história começaram a surgir. Por Nova York ser historicamente conhecida como uma cidade onde imigrantes vão tentar a vida, eles escolheram essa premissa, até por ela se encaixar no arquétipo de personagens descobrindo o mundo junto do jogador. O mais óbvio seria fazer uma história de imigrantes italianos, como o poderoso chefão popularizou no inconsciente coletivo. Mas eles sentiam que histórias de máfia italiana já estavam saturadas àquela altura. Sopranos colocava milhões de espectadores na frente da TV a cabo, e eles próprios já tinham usado e abusado desse tipo de história. Além disso, especialistas criminais com quem eles consultaram chegaram a falar que a máfia italiana já não possuía as pessoas mais perigosas no mundo do crime na atualidade. A região do mundo das quais saiam as pessoas mais endurecidas nos anos 2000 era o leste europeu, que sofreu com inúmeros conflitos e guerras derivados da era pós-soviética na década de 90. Isso definiu o personagem que cairia como uma luva para as necessidades narrativas de GTA IV. Nico Bellic seria veterano de uma dessas diversas guerras que aconteceram nesse período, o que explicaria sua vasta habilidade com armas, combate físico e veículos menos convencionais que o gameplay exigiria. Além de permitir diversas oportunidades de fazer humor e críticas narrativamente, por conta do choque de realidade proporcionado pelo centro da cultura ocidental que é a cidade de Nova York. De acordo com Aaron Garbut, a aparência de Nico evoluiu de imagens de soldados durante as guerras da Iugoslávia e da Chechênia. Os seus traços expressivos seriam perfeitos para as novas tecnologias de capturas facial e de movimento, que iriam influenciar a forma como a escrita e as cenas iriam avançar a história, já que agora era possível ser menos expositivo e se apoiar mais nas expressões dos atores, que se distanciaram de vez de nomes muito famosos para os personagens centrais. Michael Holley, que era um dos cinco atores responsáveis pela captura de movimento de Nico, até que em um certo ponto, ele foi escolhido para também dar voz ao personagem, que o levou a treinar sua voz para simular dialetos e ouvir áudios de nativos sérvios. Ele comenta que os movimentos eram capturados primeiro e depois ele fazia a atuação facial e a dublagem, um processo todo que durou desde o fim de 2006 até o começo de 2008. Já as celebridades seriam limitadas a interpretar personalidades famosas no mundo do jogo, incluindo elas mesmas, no caso de Rick Gervais e Cat Williams. Mas talvez esses não fossem os planos da Rockstar desde o início. Apesar de nunca ter sido mencionado como uma inspiração direta à aparência de Nico Belli, a sua semelhança com o personagem Sasha de Atrás das Linhas Inimigas sempre foi um ponto levantado pelos jogadores. O próprio ator Vladimir Mashkov responderia em uma entrevista anos depois que ele foi procurado para dar voz ao personagem, mas ele se recusou por ser alheio a videogames e não saber do tamanho que a franquia GTA tinha na indústria. Apesar disso, a Rockstar nunca confirmou se isso de fato aconteceu, preferindo se manter a narrativa de que a abordagem com GTA IV foi de ser o mais original possível em entrevistas. Mas ao examinar personagens e elementos da história com mais atenção, se nota que o tom referencial não deixou de existir, mas se refinou a ponto de ficar mais sutil, e no caso de GTA IV, mais obscuro. Pelo menos para quem desconhecia o cinema russo. Brat, de 1997, é um filme da Rússia pós-socialista que se transformou em um sucesso comercial e de público, ganhando uma sequência em 2000 e transformando seu protagonista Danila Bagrov em um ícone. No filme, Danila acaba de voltar da Guerra da Chechênia e é pressionada por sua mãe aí atrás de seu irmão Victor, que ela acredita estar indo bem financeiramente e que por esse motivo seja capaz de ajudar Danila a começar a colocar a vida nos trilhos. Porém, ao encontrar seu irmão, ele descobre que Victor é na verdade um criminoso e começa a ajudar ele em trabalhos dessa natureza. O que obviamente é muito semelhante a como o Nico, um veterano de guerra e ex-contrabandista, que foi atrás de seu primo Roman em Liberty City visando uma vida melhor e logo se vê voltando ao mundo do crime. Apesar da troca de parentesco e o fato de Roman não ser um criminoso, todo o início do jogo, que envolve o Roman se metendo com agiotas subordinados a Vlad Glebov, é basicamente uma reinterpretação de Brat, com pontos de virada semelhantes. Além disso, o segundo filme traz Danila indo para a cidade de Nova York e assim como o Nico lidando com pessoas de culturas completamente diferentes, além de possuir uma cena dele visitando Brighton Beach, um bairro próximo a Coney Island, que viu sua população de imigrantes do leste europeu crescer substancialmente no final da década de 80, o que provavelmente levou o time a tomar conhecimento desse lugar e eventualmente mesclar essas duas ideias, com Roman e Nico vivendo na versão fictícia de Brighton Beach no início do jogo. De modo geral, o tom que o projeto estava apontando com sua proximidade maior do realismo era manter mais os pés no chão. O mundo realista, com algumas das missões mais mirabolantes dos dias do PlayStation 2, poderiam gerar uma quebra de imersão na visão da Rockstar, e isso influenciou literalmente todos os aspectos que iriam compor a obra. As missões tomariam rumos mais sóbrios, com Nico muitas vezes lidando com situações relativamente cotidianas, o que se pode dizer de alguém que rouba e mata para ganhar a vida. As extrapolações seriam mais pontuais, mas a narrativa tomaria frente para compensar em muitos desses momentos. Essa foi a forma que a Rockstar encontrou de traduzir na nova geração as escolhas individuais que apresentaram em GTA San Andreas. Nico não iria malhar por não ser muito alinhado com o personagem narrativamente, o que também se devia ao fato de ser algo meio irrelevante para justificar o trabalho que daria a implementar ganho de um massa muscular nos modelos mais elaborados do jogo. A compra de roupa se livrou da possibilidade de deixar Nico ridículo, e até os cortes de cabelo foram abandonados, apesar de estarem presentes até bem tarde no desenvolvimento, já que imagens promocionais e trailers por vezes mostravam Nico de cabelo raspado, além de evidência de barbearias nos arquivos do jogo existirem. Apesar desses cortes, que serviam para diferenciar seu CJ do CJ do seu amigo, agora seria possível interferir nos sumos da história de GTA IV, que procurou afrouxar a linha entre a vida pessoal e profissional de Nico Belli, com a implementação de um celular interativo. Um dos objetivos que a Rockstar queria era, mais que qualquer filme, representar de forma interativa a experiência de se viver na cidade de Nova York em toda a sua modernidade. E o celular foi uma dessas formas, de usar o apertar de botões para entregar algo que outras mídias não conseguem. Pelo celular, os jogadores intuitivamente escolheriam seu destino, gerenciando suas amizades, relacionamentos e contatos de missões de uma forma mais orgânica, e menos como um garoto de recados que só recebe ordens. Agora, a história acontecia o tempo todo, com missões por vezes se iniciando sem que você vá ter uma letra no mapa, e personagens da história te chamando para sair, tomar uma cerveja ou jogar boliche, o que por consequência desbloqueia vantagens como contatos para armas, reforços e caronas conforme sua amizade amadurece. Além de ser possível descobrir mais histórias paralelas sobre esses personagens que se tornam seus amigos e namoradas, a depender de suas escolhas, que apesar de binárias e muitas vezes envolverem escolher poupar ou matar, ou entre alvo A ou B, serviam para criar experiências levemente distintas. De conversas que tivemos com especialistas e ex-policiais, nós descobrimos que é muito difícil ser um criminoso hoje em dia. Os dias de glória desse negócio acabaram. Isso foi algo que definitivamente tentamos capturar na história e na experiência do jogo. As pessoas estão constantemente sendo presas. A polícia é uma presença pesada. A origem do gênero de tiro em terceira pessoa é um pouco nebulosa. É difícil estabelecer pioneiros ou até quais critérios são necessários para definir o que entraria nessa categoria. Afinal, o ato de ter um pixel na tela que atira é quase tão antigo quanto os primeiros jogos eletrônicos. Mas na transição para o 3D, padrões de controle, mecânicas e câmeras foram gradualmente estabelecendo o TPS moderno. E nos anos prévios à GTA IV, o gênero sentir o impacto de avanços significativos que jogos como Resident Evil 4 e Kill Switch iriam trazer. O quarto jogo numerado da série de horror da Capcom posicionou a câmera mais próxima no ombro de Leon quando o mesmo mirava. O que deixava a tela tão livre quanto em um jogo em primeira pessoa, mas sem perder o dinamismo e senso de seus arredores. Já que o Switch trouxe o foco em coberturas para seus tiroteios. Além da possibilidade de se esconder em qualquer lugar de forma instintiva. Cada vez mais jogos iriam trazer isso e GTA IV seria um deles. Porém, eu especulo que não foi um caso de simplesmente perceber essas tendências e aplicar no seu novo sistema de tiro. Porque Manhunt, que saiu um mês depois de Kill Switch, já trazia algo muito próximo em termos mecânicos e de câmera. Com suas dinâmicas de tiroteio. O foco em coberturas e a mira no ombro já estavam aqui. Ao contrário de San Andreas, que dispensa proteção atrás de objetos. Talvez pela controvérsia da época e as armas de fogo não serem as estrelas do show em Manhunt. Tenha feito com que esses avanços influentes em toda uma geração passam a ser quase despercebidos aqui. Mas eu acredito que GTA IV evoluiu seu sistema de tiro do que foi feito nesse jogo. Nenhuma entrevista menciona essa suposta influência, mas o livro de artes que acompanhava a edição especial de GTA IV. Traz Nico em suas versões iniciais, mirando justamente um modelo de revólver que só apareceu em Manhunt. Apesar de sua falta de texturas. Falando nisso, a lista de armas de GTA IV tem uma parcela de fatos interessantes. Em algum ponto do desenvolvimento, o arsenal disponível para Nico seria maior. E traria favoritos como a minigun e o lança-chamas. Que tem referências nos arquivos do jogo e até são indiretamente mencionadas por Dan Houser. Que diz que apesar do tom mais sério, algumas armas ridículas estariam de volta no jogo. O que não aconteceu por razões que só se podem especular. Talvez decidiram que era muito cartunesco em relação ao tom mais realista que queriam para o jogo. Ou não tiveram tempo para polir o funcionamento dessas armas de uma forma satisfatória. Já que a abordagem da Rockstar North é só deixar o que funciona da melhor maneira possível. E deletar o que não atinge esse nível de qualidade. As artworks também acabam revelando algumas armas alteradas e cortadas. É possível ver a polícia e Nico usando mais paz nessas artes. Little Jacob empunhando uma Zastava M70, que é uma versão da antiga Yugoslávia da AK-47. E uma escopeta de cano cerrado nas mãos de Nico e desse personagem aleatório. Além disso, fotos de antes do lançamento mostram Nico usando uma MP5 modelo HK e uma pistola silenciada. A MP5 se manteve no jogo, mas mudou de design e a pistola silenciada foi cortada. Além do sistema de tiro, o combate físico teve uma reestruturação com consultoria de um lutador de Krav Maga. E um novo sistema um pouco mais profundo, que permite nocautes e esquivas ao apertar o botão no momento certo. Apesar disso, as opções de armas brancas permaneceram. Mas além delas, nós teremos um taco de bilhar e cassetetes da polícia. Que tem referências e linhas de diálogo nos arquivos. Talvez o uso do cassetete fosse a primeira opção da polícia para te neutralizar de forma não letal nos primeiros níveis do sistema de procurado. Que também teria sua taxa de mudanças e reestruturação. Sendo a polícia principal antagonista às suas ações, era importante que o sistema simplório de procurado, que envolvia primariamente pintar o veículo para se livrar das suas estrelas, fosse incrementado por algo mais sofisticado mecanicamente e não transformasse sempre essas situações em uma corrida para um lugar específico no mapa. Era importante dar mais peso à força opressora da polícia em uma época onde cometer crimes é objetivamente mais difícil. Então essa ideia evoluiu para um novo sistema, em que pintar seu veículo ainda é uma opção, caso nenhuma viatura tiver de entrar, mas a perseguição tomaria os holofotes, porque agora o nível de procurado traz uma área de busca da polícia na região onde você cometeu crimes, e seria preciso escapar da área evitando as viaturas que ficam visíveis no mapa, criando uma dinâmica de gato e rato. Muito mais interessante a longo prazo, por ser perfeita para criar situações emergentes e cenas dignas de um filme de ação. Além disso, as viaturas teriam funções especiais, como o computador da polícia sendo acessível, e substituindo o apertar de um botão para iniciar as missões de vigilância. Mais uma vez, seguindo esse princípio de encaixar elementos clássicos de GTA em uma roupagem mais realista. Agora, seria possível, além de atender chamados de crimes aleatórios, procurar dados de criminosos da cidade e caçar os mais procurados. Esse sistema também seria ideal para adicionar variedade em missões, que por vezes envolvem encontrar alvos. Além do cassetete, outras ideias cortadas envolvem modelos de policiais femininas, que aparecem de relance no primeiro trailer de anúncio, e viaturas com números únicos que serão mencionadas de forma mais específica no rádio da polícia. A remoção das policiais femininas também só reserva uma especulação, mas eu tenho uma teoria de que a equipe achou melhor não colocar personagens femininas em uma posição hostil ao jogador, tirando talvez a necessidade de bater no rosto de Gracie Ancelotti para tirar sua foto. Porque ao longo do jogo, seus inimigos diretos são apenas homens, e quando mulheres estão envolvidas, você tem sempre a opção de poupar elas. Inclusive, na lista de procurados da polícia, tem uma personagem chamada Alyssa Funk, que foi cortada na versão final, e pelo nome plausível deduzir que seria uma personagem feminina. Já os números das viaturas provavelmente tem a ver com os problemas técnicos envolvendo o sistema de numeração geral em veículos, já que a equipe tinha a intenção de adicionar letras e números aleatórios às placas, como já era em GTA San Andreas. Nas artworks de GTA IV, os carros possuem placa seguindo essa ideia, mas na versão final todas só trazem os dizeres de Liberty City, algo que GTA V corrigiu. San Andreas provou que adicionar veículos não era um problema, mas o ambiente primariamente urbano levou a menos variedade e adições pertinentes ao tom do jogo. Apesar de ser a maior cidade já feita pela Rockstar, ela ainda era menor que a área total de seu antecessor, e então aviões se limitaram a ser apenas observados pelo jogador, por conta de sua capacidade de atravessar o mapa muito rapidamente. Dessa vez, a exploração pelo ar se limitaria a helicópteros, enquanto que a direção por terra trouxe carros, motos e uma variedade boa de veículos utilitários, todos extremamente detalhados com seus interiores mais únicos e marcas de seus fabricantes. A customização de carros de San Andreas não iria retornar, em entrevistas responderam que não tinha muito a ver com o Nico e incluir esse aspecto no jogo. Mas eu acredito que talvez tenha sido outro caso de prioridades durante o desenvolvimento, já que GTA IV estava em uma posição bem parecida de GTA III, com muitas descobertas em relação aos novos consoles e o novo motor gráfico, para ficar se focando em aspectos não tão essenciais. Tanto que o Sultan RS, que é claramente um carro do nado, foi colocado como um segredo no jogo. Era mais fácil adicionar um carro desse já pronto do que desenvolver um sistema para quase todos os disponíveis. Outro caso que parece ter sido cortado por não conseguirem a melhor forma de implementar foram as bicicletas, já que ciclistas e entregadores não são incomuns pelas suas de Nova York. E aparentemente eles tinham a intenção de incluí-los, já que pedestres com aparência e nomes referentes a ciclistas e entregadores possuem linhas de diálogo mencionando bicicletas. De forma geral, as ideias para GTA IV eram descartadas por três motivos. Por não se encaixarem bem no todo, por não atingirem seu potencial ao longo do desenvolvimento, nesses casos por motivos criativos ou de força maior, e simplesmente por serem um excesso desnecessário. Entre essas ideias, nós teremos a possibilidade de comprar celulares diferentes, já que encontraram mensagens de compra da internet citando as marcas de celulares do jogo, e prévias mencionam o Nico podendo trocar de celular por um que toca rádio quando se está a pé, algo que inclusive remete à protagonista de Brat, e viria a ser uma feature em muitos outros jogos de mundo aberto. Evidências nos arquivos sugerem a possibilidade de comprar drogas, algo que eu imagino que pudesse ser a versão de GTA IV para as pílulas que se encontram nos GTAs clássicos, em relação a excessos, além de uma atividade cortada de chamar seus amigos para jogar videogame, e um minigame de zumbis chamado Z Resurrection, que provavelmente é uma referência ao projeto abandonado por eles em 2002, nós teríamos uma variedade maior de restaurantes e lanchonetes. Seria possível comer na Wellstacked Pizza, além do Burger Shot e o Clucking Bell, além de estabelecimentos mais artesanais e menos fast food, como o restaurante de comida italiana em que Nico recebe missões de rebotino. Esse restaurante tem uma versão in-game, porque em GTA IV eles modelam interiores que só aparecem em cutscenes e fazem versões diferentes, caso seja possível visitar esses mesmos interiores jogando. E se sabe que nos arquivos do jogo, esse estabelecimento está simplesmente inacessível, mas com pouco esforço é possível habilitá-lo de volta. Além disso, seria possível comprar sorvete em carrinhos de rua igual aos watchdogs da versão final. Minha teoria é que a ideia com essa variedade de lugares para comer, vieram da noção de querer recriar a experiência de estar em Nova York, que é famoso pela sua variedade gastronômica. Desse princípio se originou os estranhos e doidos e a inclusão de programas de TV e espetáculos. Mas essa ideia de um ponto de vista prático, é só um monte de lugares com o mesmo objetivo básico de restaurar a barra de saúde de Nico. Além de serem um trabalho a mais na hora de carregar o cenário, já que eles pretendiam incluir os interiores no mesmo mapa. Dispensando de vez o carregamento quando se entra por uma porta, mas em compensação exige mais do streaming. Tanto que nos primeiros trailers, imagens e relatos sobre o jogo, é possível notar que os interiores seriam majoritariamente vistos de fora. Seria possível entrar na igreja onde o Roman se casa, a clarabóia do banco de Liberty era transparente, e o pequeno escritório na companhia de táxis do Roman seria acessível. Mas eu imagino que por questões de performance isso foi reduzido. Nessas mesmas prévias que citam o escritório de Roman, outro aspecto cortado muito interessante é mencionado. Aparentemente, Nico subiu aos postes de luz da cidade. Na prévia falado que quem estava jogando a demonstração só observou à vista, e na versão final, quase a maioria dos postes perderam os primeiros degraus, talvez pra não induzir o jogador a pensar que seria possível de interagir com outras escadas. Mas alguns postes foram negligenciados, e apesar de não ser possível subir ainda assim, esse em específico tá coincidentemente posicionado próximo de um outdoor, de forma que parece que seria possível pular de um pro outro com um comando. Esse resquício, junto com a afirmação em entrevistas, que a verticalidade estaria mais presente em GTA 4, me fazem pensar que em algum ponto do desenvolvimento, a interação vertical com o cenário seria mais ambiciosa. Assassin's Creed da Ubisoft saiu durante o desenvolvimento do jogo, e foi um dos primeiros a se destacar dos jogos inspirados no level design de GTA, por justamente fazer algo tão único com sua ambientação histórica e foco em escaladas. Talvez isso tenha influenciado o time a pensar no potencial que um gameplay mais vertical poderia trazer, mas conforme o projeto foi se refinando, esse aspecto foi se moldando até se encaixar na proposta de GTA. No final dos anos 2000, duas franquias se tornaram referências quando o assunto era apresentar músicas diferentes para novas gerações, Guitar Hero e GTA, a ponto de artistas independentes enxergarem isso como uma oportunidade de atingir a fama. Em GTA 4, isso seria mais verdade do que nunca. A ideia aqui era refletir os gostos ecléticos de Nova York e se apoiar menos em hits, mas ainda assim trazer músicas com aspecto atemporal e que cobrisse várias décadas, o que levou a um ano e meio de pesquisa e literalmente dezenas de milhares de opções em potencial. Para licenciar algumas de suas favoritas, eles foram bem fundo, chegando a contratar um investigador particular para localizar a família que tinha os direitos da música Walk the Night da estação K109. Apesar das rádios parecerem um espaço pouco frutífero para avanços técnicos, a Rockstar achou um jeito, com detalhes como os DJs mencionando o tempo de forma dinâmica e gravando músicas originais com artistas como Nas e Busta Rhymes, algo que já haviam feito, mas em menor escala, internamente com as músicas da Love Fist em Vice City. E como CDs já não vendiam como no começo da década, a Rockstar abraçaria a modernidade fazendo uma parceria com a Amazon para vender as músicas individuais no site da loja na América. É daí que vem o serviço de telefone que funciona como Shazam e iria evoluir para simplesmente ter as informações das músicas na HUD em GTA V. Então, o que eu gostaria de fazer é o meu novo edition. A Microsoft e a Rockstar Games estão trazendo a série Grand Theft Auto 4, a próxima geração da série Grand Theft Auto sucessiva para o Xbox 360, no 16 de outubro de 2007 na América do Norte e no 19 de outubro de 2007 na Europa. A primeira data que está disponível. De 2000 a 2007, cerca de 25 jogos foram publicados pela Rockstar Games, sem contar relançamentos e ports. Desses 25, apenas 5 não ganharam uma versão para o Playstation 2, o que garantiu uma associação da imagem da Rockstar ao console. GTA era a franquia de terceiros mais vendida no Playstation, entre todas as outras, que escancarou a importância mercadológica de ter o mais novo capítulo da franquia disponível para o seu console desde o dia 1. E a Microsoft estava bem ciente desse fato. A sétima geração havia começado para eles há mais tempo com o Xbox 360, e eles não perderam tempo em garantir que o console não só recebesse o jogo no seu lançamento, como recebesse DLCs exclusivas, além de terem o privilégio de anunciar a existência de GTA IV na E3 de 2006. Antes mesmo, o do Playstation 3 está disponível para compra. Essa garantia de GTA IV pode não ter sido um fator determinante de nada, mas uma série de deslizes por parte da Sony na geração, finalmente iriam equilibrar a competição entre os consoles de ambas as empresas. E GTA IV seria o primeiro jogo da Rockstar North a ser desenvolvido em duas plataformas simultaneamente. Isso definiu o último dos três maiores desafios com a parte técnica de GTA IV, que também iria criar as bases do código do multiplayer online, não só de GTA, como dos futuros jogos da Rockstar, e evoluir a RAID para a criação de títulos de mundo aberto. O que pela primeira vez incluiu uma colaboração profunda com gente de fora, porque as físicas que já eram decentes quando só precisavam simular dois jogadores e uma bolinha de ping-pong, seriam levadas ao próximo nível com a tecnologia Euphoria da Natural Motion. Essa empresa britânica era especializada na criação de animações para a indústria do cinema e dos jogos. Seu primeiro software, Endorphin, permitia a criação de animações realistas combinando física com inteligência artificial. Ela chegou a ser usada na sequência de The Getaway, por exemplo. Mas assim que as animações da Endorphin eram criadas, elas seriam exatamente as mesmas do início ao fim. O que prometia não ser o caso da Euphoria, que não era um software para animações como o Endorphin, mas sim uma engine que usa de físicas para simular animações realistas e procedurais, simulando um sistema nervoso. O que permite gerar animações únicas a depender da interatividade. Se você empurrar um pedestre, a forma como o corpo dele vai reagir vai ser sempre diferente, o que é um prato cheio para um jogo que aposta tanto na aleatoriedade de sistemas e mecânicas interagindo com o GTA. Além da existência da Euphoria, eles cogitaram usar o Endorphin para cutscenes, mas não gostaram disso até algo tão legal em cenas pré-animadas. Mas quando viram a evolução da Euphoria, começaram os planos para trabalhar em conjunto com o time da Natural Motion para implementar essa tecnologia no Rage. Na prática, eram três escritórios em países diferentes se comunicando e lidando com os desafios dessa incorporação. Adam Fowler, um dos diretores técnicos do jogo, se lembra de como foi difícil incorporar a transição do movimento da Euphoria com as animações padrão, já que esse sistema só é ativado quando acontece algum tipo de interação fora do comum, para poupar processamento. Além dos pedestres, a física auxiliou no realismo da colisão e direção dos veículos, que ficaram mais pesados de manusear de modo geral, e os barcos refletiam melhor o comportamento mais imprevisível do mar. Toda a jornada para acertar a física de modo geral foi um processo repetitivo, cheio de prototipagem e criação de inúmeros sistemas para entregar a melhor física possível em um jogo de mundo aberto, o que envolveu uma forma de trabalho mais colaborativa entre estúdios para ser realizada, algo que só ficaria mais comum no modo de operar da Rockstar em seu futuro próximo. Além dos desafios óbvios com a criação da base de um multiplayer, estava a necessidade de criar dinâmicas que mantivessem os jogadores interagindo em um mapa grande e não fosse algo genérico que ignorasse a natureza de GTA. Então a ideia foi, além de tudo, experimentar com seus modos para ver o que funcionaria melhor com os jogadores. Então os diferentes objetivos brincavam com dinâmicas competitivas e cooperativas, adicionando o tempero de aleatoriedade que o mundo de Liberty City proporciona, além da possibilidade de simplesmente ficar livre pelo mapa como nos dias de San Andreas. Ao olhar em retrospecto, o multiplayer de GTA IV era bem básico em relação ao que se tornaria o modo online de GTA no futuro, mas conceitos como incorporar personagens da narrativa de GTA IV já iriam aparecer aqui, como o pai de Lenny Petrovich, que é morto por Nico na missão Final Destination. Pela primeira vez desde 2001, o GTA não teria o Playstation como a plataforma base em que seria criado. O Xbox 360, além de estar disponível há mais tempo, era consideravelmente mais simples de colocar ideias em prática do que o Playstation 3, o que levou o time na Rockstar a criar no Xbox e copiar para o Playstation. No mesmo dia em que Peter Moore mostrou sua tatuagem, ele também deu uma data, 16 de outubro de 2007. Mas assim que foi adiado em seis meses, rumores sobre problemas com a versão do console e da Sony começaram a surgir, porque tinha um fundo de verdade. Apesar de ambas as plataformas precisarem de auxílio, a Rockstar chegou a receber engenheiros da Sony de jaleco e tudo para ajudar com os problemas que a equipe enfrentava. E na versão final, o console tinha uma resolução nativa menor, mais serrelhados e quedas mais constantes de quadros quando comparado ao Xbox, apesar de sua palheta levemente mais quente e streaming de texturas mais rápido. Eu acho que o problema que os jogos têm é que são chamados de jogos. E isso faz as pessoas pensarem em crianças de 8 anos e Mario. Eu sou um fã dos jogos do Mario desde que comecei a jogar videogames, mas obviamente eles se inclinam para os mais jovens. Nós estamos fazendo o nosso negócio. Mas eu acho que para políticos, advogados e para parasitas, você vai de jogo para assassinato e para crianças. E é muito fácil. É uma boa forma de conseguir metade da página do jornal. Ao longo de sua história, desde estrelato com GTA 3, a Rockstar foi colocada na posição de saco de pancadas do monstro midiático nos anos 2000. E isso foi fazendo com que sua jornada se treinasse gradualmente, o esforço em estabelecer a mídia interativa dos jogos como uma forma válida de expressar ideias de qualquer natureza, algo que claramente era levado em dois pesos e duas medidas pelo público, que tratava cenas de violência e sexo em livros e filmes de uma forma e outra completamente diferente para videogames. A parte da violência já havia sido explorada a exaustão por quase todos os seus jogos, mas San Andreas e sua escala enorme se mostraram um terreno propício para levar essa batalha adiante. Com um monte de sistemas, que traziam inclusive namoradas, era lógico que existisse a possibilidade de ter relações sexuais com elas. O humor peculiar da Rockstar espelharia a mecânica de malhar na academia nessas partes, por ser de certa forma uma atividade física. Só que isso era ir longe demais. Eles ficaram cientes que o jogo seria classificado como apenas para maiores de 18 anos se mantivessem essa parte e decidiram remover do jogo para não afetar as vendas, já que na prática eles perderiam 80% de seus lojistas. Mas como isso já era próximo demais da data de lançamento para arriscar em remover e bagunçar o código do jogo, eles só tornaram o minigame sexual inacessível e seguiram com a classificação mature de sempre. Porém, em junho de 2005, quando a versão de PC e Xbox foi lançada, um mod desbloqueando o minigame foi lançado por modders da comunidade que o haviam descoberto ainda na versão de Playstation 2. E decidiram manter isso em segredo com medo da Rockstar remover dessas versões. O que não aconteceu porque também havia a intenção de lançar uma versão apenas para adultos de GTA San Andreas com minigame incluso. Esse mod batizado pelo modder de Hot Coffee, por conta da fala das namoradas do CJ usarem café como uma metáfora sexual, foi o estopim de uma avalanche de controvérsias e processos que custaram caro a Take-Two e a Rockstar, além de espirrarem na SRB, responsável por classificar os jogos na América, o que resultou em mais rigidez na forma como eles definem classificações etárias. Isso também levou a investigações do FTC a respeito das intenções da Rockstar nessa omissão do minigame sexual na hora de conseguir a classificação, que inicialmente jogou a autoria do mod nas costas da comunidade, enfraquecendo as relações que em um passado resultaram em coisas como o uso de ferramentas criadas por fãs para modificar os carros de GTA 1 para GTA London. Tudo isso enquanto o GTA 4 era desenvolvido em paralelo, o que, de acordo com Leslie Benzies, teve um peso na direção criativa do mesmo. Em suas palavras, eles deixaram a escuridão daquele momento se transparecer nos temas e no tom do jogo, que é muito mais clara em sua crítica à farsa do sonho americano proporcionado pela meritocracia capitalista, algo que era mais velado no passado, com comerciais de rádio e detalhes no mundo fazendo esse papel mais crítico à cultura americana. Isso levou a coisas como uma missão, onde é necessário matar o advogado que aponta a hipocrisia em banir jogos, mas não banir armas, o rosto de Hillary Clinton na estátua da liberdade ficcional do jogo com um copo de café na mão em vez de uma tocha, por ela ser responsável por iniciar as investigações do FTC contra a Rockstar, e a missão Rough Riders, onde Nico mata um homem próximo ao arcade e é possível ver a notícia na internet culpando vício em jogos violentos pelo assassinato. GTA 3, em retrospecto, pode ser visto como a principal conquista da Rockstar em sua história, um marco tão importante que é quase impossível fazer de forma planejada. Ele garantiu um sucesso relativamente rápido para uma empresa que existia há pouco mais de dois anos, definindo sua direção criativa e influenciando uma infinidade de desenvolvedores com diferentes interesses no frescor que GTA 3 trouxe e o inexplorado potencial de jogos mais urbanos. Seu sucesso comercial foi um dos pontapés iniciais para a normalização de jogos como uma mídia séria e livre para abordar os temas mais variados e controversos da forma que achar melhor. Se sequências de jogos como Manhunt ou Bully saíssem nos dias de hoje, o debate dificilmente seria pautado pela preocupação com a sua influência na juventude. Então, é um pouco óbvio que GTA 4 não conseguiria replicar o impacto de GTA 3, nem se isso fosse uma intenção consciente da Rockstar, mas ele foi um marco importante para definir a sua nova era. Apesar de suas evoluções apoiadas na densidade das mecânicas mais emblemáticas da série, GTA 4 foi um jogo incrivelmente experimental em certos aspectos, provavelmente um reflexo da participação mais ativa de Nova York no design do jogo. O senso de humor e a escrita tinham a intenção de amadurecer com seu público agora 6 anos mais velho, e o foco nas atividades secundárias de San Andreas deram lugar a narrativa e atividades mais realistas como o meio de entreter os jogadores fora de missões e o caos ocasional, o que dividiu parte dos fãs apesar de seu sucesso comercial, aquela altura já era garantido. Querendo ou não, a interatividade imediata foi o que construiu boa parte da base de GTA, e aqui a Rockstar convidou seu público a abraçar formas de imersão além do apertar de botões, e apresentou uma mudança relativamente brusca em relação ao que fizeram milhões de fãs comprarem esses jogos no passado. O conhecimento técnico adquirido para trazer Liberty City à tona seria usado como a base de seus próximos títulos, que iriam avançar a fidelidade gráfica, os detalhes e a física que foram introduzidos aqui, já começando com as DLCs da Microsoft, que traziam pequenas novidades e adições de qualidade de vida alguns meses após o lançamento do jogo original. A vida é complicada. Eu nunca pensava que eu viveria assim. Não? Quando a guerra veio, eu fiz coisas ruins. E depois da guerra, eu não pensava que eu fiz coisas ruins. Eu matou as pessoas, desmigou as pessoas, desmigou as pessoas. E você não se preocupa com a sua alma? Depois que você vai para uma cidade, e você vê 50 filhos, todos sentindo nelemente em um conjunto, contra a ponte de igreja, todos com seus rios cortados, e suas mãos cortadas. Você percebeu que o criador que poderia fazer isso não tem uma alma. Em 2006, foi possível anotar uma mudança fundamental na escrita da Rockstar. Bully, que tinha a proposta de traduzir as dinâmicas de mundo aberto em um ambiente escolar, já flertava com um foco maior em seu elenco, e em trazer um protagonista mais identificável. Jimmy Hopkins era o mais próximo de um herói que os personagens jogáveis da Rockstar haviam chegado. E ainda no mesmo ano, GTA Vice City Stories abordou o protagonista Victor Vance como alguém mais moldado pela sua situação, e com um romance que perdura por toda a história. Como era mais ou menos nessa época que a história de GTA IV estava sendo escrita, essas tendências também apareciam na história de Nicole Bellic, que é muito mais uma pessoa que cresceu em um contexto extremamente turbulento, e isso moldou sua personalidade de forma profunda, mas que ainda tem sua humanidade conforme o jogador passa mais tempo conhecendo. Esse tipo de escrita não seria a regra como a sua sequência provou 5 anos depois, mas foi um dos primeiros passos na direção que a duologia Red Dead Redemption tomaria, discutivelmente os dois jogos mais bem escritos da Rockstar. GTA IV pode ser um pouco o ponto fora da curva na história da série, já que voltou a se alinhar mais à trilogia do PlayStation 2 em sua sequência, mas ele definiu muitas das prioridades e a abordagem da Rockstar com sua próxima leva de jogos de mundo aberto nos anos que se seguiram, e provavelmente o seu futuro, que deve aprofundar a densidade mecânica e narrativa estabelecida nesse renascimento pelo qual GTA passou.